Estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. O Bolsa Família vai ter reajuste de 9%. Ao vivo, Paola De Horti traz os detalhes. Paola? Daniele, a correção foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff em um ato da Central Única dos Trabalhadores em homenagem ao Dia do Trabalhador neste domingo em São Paulo. O valor médio pago às 13,8 milhões de famílias beneficiárias do programa vai chegar a R$ 176. Desde 2011, o valor médio pago às famílias acumulou um aumento de 29% acima da inflação. Também foi anunciado um aumento no limite para o acesso ao programa. O limite de renda para o acesso ao programa ficou agora em R$ 164. Antes, esse valor era de R$ 154. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou um reajuste na tabela do imposto de renda. Nós estamos propondo também uma correção da tabela do imposto de renda sobre pessoa física. A correção é de 5% a partir do ano que vem. No Minha Casa Minha Vida Entidades, nós vamos contratar um mínimo de 25 mil moradias com os movimentos do campo e da cidade. Vamos criar um conselho tripartite, o Conselho Nacional do Trabalho com representação tripartite dos trabalhadores, empresários e governo. A Receita Federal começou a receber nesta segunda-feira, desde 8 horas da manhã, as declarações de imposto de renda dos contribuintes atrasados que perderam o prazo oficial para entregar o documento. Também começam a ser recebidas nesta segunda as declarações retificadoras de pessoas que enviaram o documento, mas precisam fazer alguma correção. A multa mínima pelo atraso é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. Militares brasileiros que vão compor a Força de Paz na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti participaram de treinamento em Cristalina, Goiás. Veja na reportagem de Paola De Horte. Soldados de pais brasileiros que vão integrar a Força de Paz da ONU em treinamento. Blindados, fuzis, policiais haitianos, oficiais canadenses da Missão da ONU para a Estabilização do Haiti, a Minustá, e manifestantes falando creole, uma das línguas utilizadas naquele país. Nós estamos em Cristalina, no estado de Goiás, onde o exército está simulando uma manifestação. Este centro de tradições gaúchas hoje está representando o palácio do governo do Haiti. Os capacetes azuis, como são chamados os soldados da ONU de todo o mundo, são os militares brasileiros que vão para a missão da ONU em junho. Os militares que estão se preparando para ir ao Haiti vão continuar o trabalho das tropas do Brasil, garantindo a segurança e a reconstrução daquele país, além de dar assistência humanitária, como vem sendo feito desde 2004, quando o Brasil assumiu o comando da Minustá a convite das Nações Unidas. O sargento Lucas já esteve no Haiti em 2004 e voltou duas vezes, em 2011 e 2013. As missões deixaram um legado para a vida desse militar. Aprendeu a falar o creole. Com o conhecimento, agora, ele trabalha dando aula para haitianos em Manaus. Como foi que você aprendeu o creole? Lucas, explica para a gente o que você disse em português. Eu disse que eu aprendi em 2004, quando eu estive pela primeira vez no Haiti, e porque surgiu das necessidades da comunicação com a população haitiana. Não são só militares que participam da simulação. A Bárbara é estudante de Direito, já se interessava pelas Forças Armadas, e quando houve uma seleção na universidade para saber quem queria participar, não perdeu tempo. Achei bem interessante, mais para a gente conhecer as situações que eles vão passar lá, a conduta que eles têm que agir, mais para a gente se aproximar um pouco mais e conhecer um pouco mais o trabalho deles. Hanna era uma das poucas mulheres participando da simulação. Ela é médica do Exército no Hospital de Florianópolis e já entrou para as Forças Armadas pensando em ir para o Haiti. A presença das mulheres no batalhão não é comum, e a maior parte delas trabalha nos serviços de saúde. Eu me voluntariei para realmente conhecer outro país e saber como é uma missão de paz, e ter uma ajuda humanitária e ajuda para os brasileiros que estão lá também. Alguns dos equipamentos usados hoje são exclusivos para as tropas da Força de Paz no Haiti. É o caso deste Urutu, que é uma viatura blindada de transporte de pessoas. A partir de junho, os militares treinados estarão sob o comando do Coronel do Exército, José Arnondos Santos Guerra. Essa simulação nos aproximou muito da realidade e deu a noção para cada um dos nossos 673 soldados a oportunidade de praticar um pouquinho do que pode acontecer lá. O tempo todo, nós tínhamos pessoas muito experientes avaliando o desempenho, avaliando a conduta, e agora nós estamos fazendo justamente a correção de alguns possíveis pequenos erros para que cheguemos lá em muito boas condições de bem representar o Brasil e da mesma forma ajudar aquele país irmão do Haiti. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho